Milhas além, ouço um coral a cantar e clamar Sinto também um vento que corta e me faz perambular Por aí eu vou falar de amor Me deixa falar de amor Eu vou São tantas sirenes, a vida é mesmo um nó Paro nesse bar, me vem um goró Fica bem tranquilo, o bloco vai passar Acendo meu cigarro, o show já vai começar Eu vou falar de amor Me deixa falar de amor Eu vou Me deixa falar de amor Falar de amor Me deixa falar Me deixa falar De amor Amare e infinito amore ton bonita Amare e finito amore ton bonita Amare e infinito amore ton bonita É meu bem maior Amar é infinito, amor é tão bonito É meu bem maior